Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo do canal pessoal hoje eu vou ensinar a vocês a como conectar o seu aparelho X96Q no Wi-Fi facilmente pessoal então você vai ter que entrar aqui em settings na engrenagem aqui então você vai clicar em cima e aqui pessoal você vai entrar nessa primeira opção rede e internet então você clica em cima dele aqui pessoal primeiro você vai ter que ativar ela aqui então você ativa ela para poder estar buscando as redes Wi-Fi disponíveis tá então você vai achar sua rede Wi-Fi aí aqui você vai clicar em cima e ele vai pedir para você colocar a senha do seu Wi-Fi tá então vou colocar minha aqui já coloquei aqui a minha senha pessoal aí é só você vir aqui para avançar e clicar em cima e beleza pessoal já está agora conectado na sua rede Wi-Fi vamos fazer um teste aqui vamos entrar aqui no no YouTube para fazer um teste rápido e beleza pessoal como vocês podem ver já está funcionando perfeitamente beleza pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho e deixar seu like valeu até o próximo vídeo